Ok, o formato vai ser 45 segundos de dois rounds, vão ser partilhados, por isso os MCs, estes 45 segundos podem partilhar, podem ser um sozinho, podem ser os dois, como eles quiserem, é livre. Por isso, vamos começar, certo? Vamos vender aqui o relógio, sempre a tempo. Ok, ok. Para vir para aí, por favor. Um, dois, três. Oxê. Não são vocês. Ok, valeu leitão. Começa essa perrocha aqui. Ok, eu tenho. Ok, ok. Ok, então a gente vai para cima, vão 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 para cima. Ok, ok, ok. Vamos para cima. Tudo bem, tudo bem. Muito bem, também, nós também, nós também. Não é gente. Não é gente. Ok. Um, dois, dois. É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada vez, e se se roda. Universo! Universo! É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada vez, e se se roda. Universo! Universo! Demo oh, 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 oh Troca, sinceramente eu já nem sei o que falar-me Como somos os dois dois feios eu vou só mesmo estigar Contar com o meu chapéu mesmo para esconder as orelhas E o outro tá mesmo feio até te encorço na espalho E aí mano agora eu não faço por tesões Sabes como é que eles já trombaram os vilões Sabes como é que é o Bátio e vocês são menores Mas nós somos os vilões aqui Magnita que o temos Somos otanos então No caos de dano sabes que eu ontem disse que não tinha as rosas Então hoje eu trouxe o clame-me com as pedras preciosas Porque o flow foi acelado que montou uma merda cheirosa É a roda e prosa, não está cheirosa um bocadinho É a rosa que ele ganha lá em espino Ele ganha um é folhinha E agora improvisado ele vai ganhando folhinhas E vocês não ganham nada Claro mano, isso é óbvio, é mesmo lógico Eu estou no pódio, é um ciclo vicioso com o meu lobby Mano, vocês vão só mesmo se a voltar para o lobby Então volta para casa, vai lá ver a membro do lobby Vamos lá, vamos lá Vou, 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 vou O que ponto de Deus, tu vens mesmo com pedras preciosas Sabes que as minhas pedras são teimosas Sou cara de pú Tu és chocolate, eu sou o bebê Mano, estás a ver, oh mano, no swing nem me trares do lobby Por causa do túnel, estás a ver, meu puto de vocês é um cheiro astrume Queres um bocado aqui do meu perfume Mano, eu não estou a perceber, também tens corte na selha Não sei se estás a entender Mas estás a ver, agora é aqui na levada Não falo de vocês porque vocês são grandes camaradas Camaradas, não, são beitos de espinho É, é mesmo assim que o rimo é o assassino Estão a falar que são grandes gangsters, é isso Mano, vocês nem testam Ok, ok Ok, atenção, atenção É para fazer um comboio Barolo, para cima de Z Barolo, para cima de Z Barolo, para cima de Z Esse é o perroche, quinta Barolo, para Juvia, Rags Rags, Rags, Rags Primeiro round, set Todos que vão Volta Os jogadores Que Liu Da Bora, bora Bora, bora Mata esse gajo no care Mata esse gajo no treme Tama o troço Tama o troço Do meu man Mata esse garajo no treme Mata esse gajo no treme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e aí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mano, já sabes que é sempre entrar Agora estou pronto para batalhar Estes dois vozes estou para te arrombar Por isso o Mano é só para matar Eu vim de arma, vi-me a espumpar, a atirar Sou o asniver, mano, está-se bem, estou sempre a mirar Papapapá, estou pronto para atacar Mano, agora é para matar, estás a gilhar Mas agora o chute está pronto para te cortar Para te cortar Aqui é faca de soldado Mano, vim Para te rasgar-me o gandanabo Mano, já sabes que agora Puto, essa merda é tipo Vossas nossas eram facas Vocês são ventos por esse é de manteiga Mano, já sabes Esse é para que eu te vá Anda lá, RKS Mostra como é que se mata Parece que eles vieram de idade do gelo É, está-se bem esse rap, mano Nem vê-lo, pô Quero ver tipo Essas faixas produzidas, mas Nunca vais estar no seu altify, mano Está-se bem, esse é o que eu tenho certeza Pá, 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 já matei Sabes que agora a verdade é cabulosa Não é manteiga, mas eu vou matar Porque a tua rima foi ué da mimosa Vou te dizer uma coisa É por isso que agora eu estou no improviso E eu vou te matar, não deixo a vida Ah, manteiga, porque agora eu deslizo Eu deslizo Mano, eu vim tipo o Emicida Falas mimosa, mas já estás a perceber Que estes dois não vão ter longa vida Ei, não dá para que eu cheguei agora No sprint, vai comendo a noninho Ei, eu vou te falar as minhas faixas Dão lag e por favor, dão-te o ativo ao sininho Mano, é verdade O pai bonito parece um modelo Mas agora eu vou ser sincero É a primeira vez que eu ouço a voz dele Mas agora eu vou te dizer uma coisa É por isso que agora não tens mentalidade Toda a gente agora sabe Eu gosto de ver com essa vontade Há vontade, tropa A cena é que tu aqui não és intimo Aumenta o volume no equalizador Porque a tua voz está mesmo no mínimo Só para o meu futebol Mano, repara que agora tu não vais vencer Porque estás mesmo a rima de luxo Ou seja, estás mesmo só-te a poder Terceiro 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 Aqui vão ter que escolher um representante Um representante de vocês para batalhar Por isso escolhem entre vocês quem querem vir Mano Bora Bora Foda-se com já a fuga no caminho Mata-se gás no drill Mata-se gás no drill Dá a piso aos magavinhos Com já em frango com carinho Mata-se gás no drill Mata-se gás no drill Mata-se gás no drill Mata-se gás no drill Mata-se em três Dois Um Mano, nesta rima sabes que não podes dar para esperto Já sabes que agora vou-te pôr tipo um pôr-te um espelho É sempre a matar É sempre a chilar Muitas minhas tropas mas não estou a fumar Por isso mamãe eu estou sempre a embrassar Já estás sempre a embrassar É cena que agora tu estás finalizada É porque no espelho tu tentas comer O problema é que tu vais morrer engasgado Trova Então tu percebe que aqui a tua dica é mesmo feia Alguém me ajuda e lhe bate nas costas Que ele tinha um bocado de porco na traqueja Mas o porco na traqueja Sabes que a minha rima é muito porca Ela embaralha tipo na minha cabeça Como que se fosse uma ganda porca Mas sinceramente é sempre mais à frente Por isso mano é sempre muito diferente Mano agora manda outro tempo Porque agora eu estou pouco doente Estás um pouco doente Meu mano repara que estás constipado Tu até tentaste mandar o teu flow A cena é que ele ficou mal acabado Como assim meu tropa Tu sabes que vens mesmo aceitar a derrota Tu até tentaste remandar a rima A cena é que porca não rima com porca Mano é verdade Até tens a noção Mas sabes que eu estou um bocado nervoso Porque é segunda vez irmão Mas é ta-se bem E tinha-me que calhar logo rocha Logo este mano que manda cada rima tipo tocha Tipo tocha e veio-te matar hoje não é amanhã Claro que te calhar um tito um geloso Mas isto é o ataque do Itá Vamos levar aqui eu estou tranquilo Sei mesmo que tu estás todo nervoso Sei de ti que se me não te mexes O que é que se passa meu puto Mano eu estou todo cego Não sei se sei estás a entender Até me enganquei mas estás a perceber És um gigante e estou a te bater O gigante também cai agora sai Mano eu sei que sou um bocanininho Mas quando és grande também podes cair Porque mano esse aqui é o caminho Tropa eu não caio Se é o caminho eu vou até ao fim Pareces pequeno tipo mais um amanhã Tipo que és um gnome de jardim Mano mas a cena é que agora eu venho de ré Se tu és mesmo um gnome de jardim Hoje eu vou partir o mesmo a pontapego Eu não sou gnome de jardim Mano não sei se estás a entender Eu sou como eu tu és a Julieta Prontos acabaste tu por morrer Mas sabes tu mano não está por super ser Mano agora esta rima é macabra Nunca visto o filme dos gnome de jardim Já sabes que eles acabam sempre com o pé de cabra Acabam sempre com o pé de cabra Calma meu mano que isto nunca vinda Porque sabes que sou tipo uma fan que se me mataste Eu renasço das cinzas Loco Então mano repara Que agora até vai ser o barulho Meus dos seus pastas Mesmo como eu sou uma fente Se eu vou agora na outra face É um para bater asas Sim Posso aclarar que pode haver quarto Está bem? Porque ainda temos soas Mais Barulho para a Super Rocha Barulho para a Show Super Rocha Super Rocha Super Rocha Quinta Siguiente fase Next Rrrrrr Tchau 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 Tchau